Como estou, eu posso te dar tudo o que quer Você não entende e não me ajuda a te esquecer É muito comum no amor a gente perder É muito comum no amor um homem sofrer Me diz o que faço, me diz o que sou É triste demais viver sofrendo assim como estou É bom